Estamos a ir salvá-lo. Gostas de jose? Bom pira-se. Não tens coisa, o meu peito é um bóris. Vamos lá ver essa exposição, modang. Isto é o que? Minhoca? Speed Demon. Já tenho um grande. Isto é louco. Bom dia, estamos a caminho outra vez da Arruda dos Velhos, daquele sítio que eu nunca mais pensei voltar. Realmente a minha cliente tem um problema grave psicológico. Um amigo meu que foi a razão de eu ter conhecido a cliente e trabalhar com ela, que é o Afonso. Ficou lá a dormir com a cliente, porque eles já eram amigos também. E à pala de o que era acontecido ontem, o que aconteceu, que lá está, não filmámos, nem entrámos muito em detalhe, porque, pronto, não vale a pena. E se entrássemos em detalhe e falássemos das coisas, ia ser muito grave para eles. Aquela pessoa que ali está, a cliente, a pessoa que queria fazer o vídeo, etc, não está bem psicologicamente, não está. E o Afonso, que é o meu amigo, ligou-me hoje de manhã a chorar, basicamente, a pedir-me por favor para eu ir buscar, para eu ir salvar lá. Porque ela está a dizer que não o leva a lado nenhum e ele veio de Luxemburgo de propósito para aparecer no vídeo dela. E ela agora não quer levar a lado nenhum a casa. Estamos a ir salvá-lo neste momento e vamos ver, eu nem sei o que é que me espera lá. Eu acho que já vos falei no vlog anterior, o dono da casa estava com uma postura que queria me bater, a cliente, a Bruna, mandou umas bocas muito a fleiras. E era suposto gravarmos outro vídeo com ela, só que eu disse, não, não senhor, recusei-me, disse, não quero trabalhar contigo, desculpa lá. Pronto, e vou-lhe devolver o dinheiro, vou-lhe devolver essas merdas e não quero-me ter mais nada a ver com esta gente de merda. Vamos buscar o videógrafo do casaleiro, que o casaleiro vai começar a fazer vlogs. Olá! Vamos ver uma exposição de arte urbana hoje, do amigo do casaleiro, que é o Trauma21. E vamos nos preparar porque amanhã vamos para Benidorm. Uma semana em Benidorm vai ser lendário. Gostas de jazz? ACP, ACP. Só de pensar que as coisas aqui são mais baratas. Acabei de pôr o carro a carregar, resgatámos o nosso amigo Afonso e agora vamos almoçar aqui no The Coast, comer um bitoxinho. Vamos ter ali com o nosso amigo do The Coast, temos um amigo lá. Olha aqueles gays! Olha aqueles gays! Olá, boa tarde. Boa tarde. São um, dois, três, quatro bitox. São os gays os gays? Tá, vem cá tirar. Estás bem? Como é que te chamas? Rodrigo. Prazer, Rodrigo. Como é que é? Agora tenho que dizer como é que tu dizes? Eu pedido seus gays. É sempre o mesmo filme, agora quer perder essa gordura, já te disse, baby, eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Pfff! 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 Fica bem, hein? Até já, meu mano. Obrigado, meu. Estamos juntos, caralho. Até já. Pfff! 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 Já não vim aqui há algum tempo, a última vez que eu vim aqui foi para filmar um videoclip. E está um dia muito bonito e já não me lembrava do como bacana esta merda é. Já, está a grande cena. Está top. Isto de verão full calor sem vento. É verdade. É verdade. É muito fixe. Estamos a caminho de Lisboa para irmos a uma exposição de arte urbana que é do Trauma 21 que eu já vos falei no inicio do vídeo. Vamos só se calhar mudar de roupa para não irmos nestes aposentos para lá. E é isso. E vamos ver, checar aqueles desenhos. São muito a louco. Já estive a ver o Insta dele. O gajo é muito fixe. Vou deixar o Insta dele. Trauma 21. Está aí. Vamos checar as cenas dele. Frase elevador. Se eles não gostam daquilo que tu fazes, então manda aos rodas, é? Filmmakers a conhecerem-se. O Améric, o Améric, o Améric, o Améric, o Améric empresário. Tipo, eu ia tipo levar, como é que se diz aquele? Influência, estás a ver? De logo tipo pegar na câmara. Estás a ver? Isso ele vai me ajudar. Mas é a cena de ficha. Exato. Eu não estou a dizer que tu és x ou y. Não, mas tu já estás a dizer! Mas mano, temos que confirmar que tu tens esses vacilos mano. E tenho, e tenho. Mas a cena de ficha é que o Améric vai aprender com o Améric, o Améric vai aprender com o Améric. Com todos, meu. Isto aqui é para interagir mesmo, para aprendermos sempre. Está da hora. Let's get. Vamos lá ver essa exposição modenga. Eu estou na minha zona. Carro do dinossauro. Pessoal, chegamos aqui então à exposição, aqui na Casa da Cultura em Sacavém. Vamos visitar a exposição de arte do Trauma 21. Estas foram as t-shirts que fizemos para comemorar os 5 lançamentos. Porque cada lançamento tinha um lobby. Que é aquela faixazinha que vem ao volta do CD. Então era tipo CD 1, CD 2, CD 3, CD 4, CD 5. E isto é o desenho deles todos juntos. Tipo a quem comprava os 5. E a nossa cena era quem comprava os 5. Mandava-nos a prova em como foi comprado. E nós mandávamos um póster do desenho completo. E agora fizemos as t-shirts que já só sobraram estas. Mano, grande cena. Eu gostaria que fizesse um quadro. Vamos pôr-nos em contacto porque eu quero... O carro. Mano, eu quero... Imagina, eu queria até ir a comprar um quadro grande. Eu agora vou ver a arte, vou me inspirar e vou-te dar o que eu sinto. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado. O trauma está lá dentro. Ele está o desporto. Ele está o desporto. O artista está aí. Como a cidade enganosa. Vamos embora. Olha, primeiros... Que isto de hipoca? Que logo não é comer. Isto é o que? Minhoca? Ya. Cabo. São bichos, ya. Snack de inseto... Estás a ver? São de mim próprios para comer. Insetos, mano. What? Ya. Tens coragem? Não, não tenho. Já não vou fazer uma puta de uma francesinha. É isso, mano. Gosto bem de ver. Obrigado. 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 Eu sei, mas estás lá. Obrigado, eu sei. Está muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado. Um abraço, até já. Obrigado. Obrigado. Os espaços que eu vi em branco. Aqui, de lado e não sei aqui. Eu agarrei e pus as minhas cenas. E tu pintaste bem a parede. Olha só esta parede. Esta pintura deste Doberman faz-me lembrar um cão que eu tive. Que eu tive um Doberman. Chamava-se Boss. Faz-me bem lembrar dele, mas tem-me bem aos tratos de ligar. Mano, tem aqui peças que falam mesmo bem comigo. Esta pintura, não é? Não. O writer é famoso. Só que não tem estes desenhos em cima. Ele adaptou, fez a cena. E depois colocou os desenhos em cima. Mesmo do género. Pôs o que a criança supostamente iria pintar. Estás a ver? Speed Demon. Está louco. Muito obrigado. Mas qual é que é a peça? Se tivesses que escolher uma ou apertavam-te a cabeça. A mais especial. Esta é muito especial. Era a que eu estava agora a explicar. Porque esta foi tipo... Era o que eu estava só rapidamente. O que eu estava a dizer. Esta peça é da exposição de outro artista. E é... Metade do desenho é feito por outro artista. A outra metade é feita por mim. E esta foi a primeira vez que eu tive um desenho meu numa galeria. Apesar de não ser uma exposição minha. Era uma exposição de outra pessoa. Mas foi a primeira vez que eu vi um trabalho meu numa moldura numa parede de um sítio. Ok. E o gajo depois mais tarde ofereceu-me um desenho original para eu ficar com ele. E este desenho para mim tipo... Tem ali um... É mais uma cena de sentimental do que propriamente o desenho. Entendeu? Tipo, por exemplo, em termos de desenho. Pá, eu gosto muito mais daquilo. Este também é importante que este é do... Desde as cruzes dele. O ano em que ele começou a pintar. Os primeiros tags dele. O nome DJ dele. E depois a latazinha a dar-lhe uma continência. Para quando a gente se vir lá. Todos os capos que estão... São todas as canetas que eu utilizei até hoje. Da marca da Posca. E todos os capos que eu utilizei desde o primeiro cap até agora. Não falta uma. Não há uma que falte. Não falta ali uma caneta. Cena. Eu utilizo o meu material todo. Está aqui todo. Estás a ver? Eu já te ouvi. Cena incrível, mano. E o caralho, né? Isto aqui está a botar. Está a botar para falar. Ah, mas isto aqui dá para o Mac. Para o Mac pequeno. E ele também tem para o iPad. Sim, sim, sim. Dá para o Mac pequenino. Não dá? A minha mochilada é este material. Isto é o material próprio para desenhar. Estás a ver? Mas estás a ver tipo a cena do detalhe. Estás a ver? Mano. Tau, tau. Tau, tau. Queres uma minhoca, Riff? Uma minhoca. Acabei de comer. Estamos aqui a fazer a preparação do mifo tártaro. Ui, ceboladinha. Esta faca é uma merda. Então porque é que não usas a tua faca? Realmente devia estar a usar. Passa-me a tempo de levá-la para afiar. Mano, o gajo está com as minhas facas a boeda a tempo. Cristobalini. Pois é. Esta cebola é diferente, não é? Deixa a lota aí, ó. Caralho. Mano, veja só. Vê só esse mifo tártaro. Não, não, não é preciso. Olha só. Boom. Portanto, vou aqui a provar ao Américo, ao casaleiro. Posso? Prova dois. Prova. Pensei que me ias dar à boca. Posso dar à boca? Por favor. Tem cinco frios. Queres com um bocadinho de gema? Com um bocadinho de gema. Vou furar. Ya. Vamos lá. Espera aí que eu não quero... Podas. Estás? Um, dois... Calma. Hum. 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 Por favor, isme, está bom. Hum. 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 Eu gosto, curto bem quando o casalim faz essa verde, mano. Não vou dizer nada. Prova. Ok? Do caralho, mano. Eu já comi uma coisa parecida. Já comi uma coisa parecida. Dá, 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 dá. Beef torta. Na cama, chama-me o Barbaro. Tchau. Tchau, tchau.